A Criação de um Sistema Perverso e Corrupto Vê este sistema traiçoeiro mergulhar o nosso país num balaio de ratos que corroeu seu patrimônio para satisfazer a volúpia da ambição criminosa de corruptos a se locupletarem em detrimento da miséria do povo e da submissão covarde dos poderes constituintes responsáveis por manter a justiça, a obediência à Constituição, preservar e defender a nossa democracia. Vi chorando a doutrinação de uma juventude, embarcar na insensatez da mediocridade de um país dominado por corruptos e caminhando para um futuro sombrio, onde o infortúnio da imoralidade prevaleceria sobre a dignidade e a decência ética da família e da sociedade. Vi desesperado a cada dia, a cada hora, a cada minuto, o meu querido Brasil se tornar uma terra sem lei, sem justiça, sem respeito, sem humanidade. Vi angustiado o vírus da corrupção se propagar por todo o território nacional. Vi com o coração partido a desgraça e a desonestidade contaminar todas as camadas sociais. Vi perplexo a inércia de governos incompetentes e conviventes com tudo isso. Nada a fazer para impedir o extermínio da moralidade, da cidadania e da própria soberania no Brasil. Vi com revolta governos demagogos e mentirosos enganarem as camadas mais pobres e desprovidas de cultura com passaporte falso de ascensão social. Vi, indignado, governos desviarem o dinheiro, fruto do nosso honrado trabalho, para patrocinar, através da corrupção e da propina, obras em países regidos por ditaduras e comunismo. E, como consequência, privar aqui no Brasil de investimentos na saúde, educação, saneamento, segurança, transporte e infraestrutura. Vi abismado a implantação de ideologias nefastas ao sagrado direito da família e da inocência da criança. Vi horrorizado brasileiros morrerem agonizando nas filas e nos corredores dos hospitais públicos por falta de remédios, médicos, equipamentos cirúrgicos e até materiais básicos para um simples curativo. Vi com pavor a violência pelo descaso e incompetência dos governantes aumentar assustadoramente a ponto de bater recorde mundial ultrapassando 60 mil homicídios por ano. Vi com náusea políticos indiscrupulosos e nojentos esconderem as suas propinas nos bolsos das calças, em bolsas, maletas e até na cueca. Vi com o geriza governantes por conveniência dos seus próprios interesses de ideologia socialista e comunista implantar a discórdia entre as classes sociais, rompendo violentamente o sublime sentimento de irmandade e patriotismo. Vi atordoado, propriedades privadas serem invadidas, plantações destruídas, animais mortos e até violência física e seus agressores ficarem punis. Vi com repulsa corruptos serem condecorados e laureados como herói. Condenado pela justiça, se é aclamado presidente da república. Vi apavorado o terror quase diário de assaltos a bancos, explosões de caixas eletrônicos, assaltos a mão armada, latrocínio, estupros e todo tipo de violência, tendo como vítimas toda a sociedade, independente de gênero, raça, crença religiosa e opção sexual. Vi com surpresa candidato ateu e comunista comungar, assistir missa, rezar, orar, invocar o nome de Deus. Mas também vi bíblia jogada no lixo. Manifestações satirizando o nome de Deus, quebra de imagens sacras, nudez, simulação de ato sexual, queima da bandeira brasileira, cocô na foto de adversário político, trouxe fixo na vagina e no ânus e tantas outras coisas mais que simplesmente foram divulgadas pela mídia como episódios irreverentes. O pesadelo foi muito longo. O sofrimento e a dor foram constantes em nossas vidas. Aposentados do regime geral da previdência social, perderam os seus direitos e os seus benefícios, que depois de 35 anos de trabalhos dedicados para o engrandecimento da nossa pátria, que eram por direito 5, 6, 7, 8, 10 e até mais de salários mínimos, ficarem reduzidos gradativamente até chegar apenas a um salário mínimo, jogando assim os velhos aposentados nos seus últimos anos ou dias de vida na extrema miséria. 14 milhões de trabalhadores perderam seus empregos e 63 milhões de brasileiros ficaram endividados. Parece mentira, mas fecharam no Brasil 341.600 empresas. Hoje, 28 de outubro de 2018, acordamos o pesadelo. Quebramos o sistema e mutilamos o partido mais corrupto do mundo. As feridas vão demorar a sarar e as cicatrizes talvez fiquem para sempre. Mas, não é hora para pensar nisso, e sim, debruçar para esta luz que acendeu, trazendo de volta a esperança de construir o rumo para nossas vidas e a nossa pátria. Não vai ser fácil, porque o estrago foi muito grande. O trabalho, a honestidade, o patriotismo, a fé em Deus e a união de todos nós é a receita para reconstruir o nosso querido Brasil. O futuro é uma incógnita. Não temos certeza se o nosso presidente irá conseguir cumprir com êxito a sua tarefa como mandatário supremo da pátria. O tempo nos dará a resposta. Mas, no momento mais importante, é ter a certeza de que, a partir de hoje, não mais voltaremos a dormir e deixar que sistema nenhum transforme os nossos sonhos em pesadelos. Parabéns, presidente Jair Messias Bolsonaro. Deus te abençoe. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.